Aqui o MC Jion, estou aqui junto com Vantage DJs A vida é festa, então vamos começar Fiesta! 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 Seixa de vez, like a Brazil Cómo no, look at it, sell them muscle Jorna nece up, let's turn me up Jocando municiones a only more Let's get it up, let's get it up Let's get it up, let's get it up Let's get it up, let's get it up Em Cisca, jovem, só na Bacalho Estamos aqui no disco Com meninas bonitas Se pintes fundamos Como estás lindas Consigo essa vida Passando tempo numa boa Se não curtis conosco Deixa viver a tua Chegue mais fraca Sente a nossa vibração Passa com uma cerveja Pra não ver a situação Hoje estamos pra essas dichas Até amanhecer E quando vem dormir com Assim que deve ser E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.